Como você viu, Imperadores do Samba é a campeã do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre. Bambas da Orgia ficou em segundo lugar. A apuração terminou agora no Complexo Cultural do Porto Seco, encerrando aí com chave de ouro a retomada dos desfiles presenciais na capital gaúcha, que você acompanhou ao vivo durante três noites aqui na TVE. A abertura dos envelopes foi marcada por muita tensão e ansiedade pelos carnavalescos que acompanhavam a apuração no local. 24 jurados avaliaram o desempenho das escolas nos quesitos bateria, samba-enredo, harmonia musical, tema-enredo, fantasia, evolução, mestre-sala e porta-bandeira e alegorias. Além da volta dos desfiles presenciais, neste ano também aconteceu a retomada do ascenso e descenso das escolas. Com isso, as classificadas em quinto e sexto lugares do Grupo Bronze, Coab Santa Rita e Unidos do Guajuviras estão fora do desfile competitivo nos próximos dois anos. Já as quatro primeiras classificadas, Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel, Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro e Acadêmicos da Orgia, sobem para o Grupo Prata em 2023. No Grupo Prata não houve descenso. A primeira e a segunda colocadas, Realeza e Vila Isabel, sobem para o Grupo Ouro no ano que vem. Parabéns, né, às escolas vencedoras e a todas que fizeram esse lindo carnaval de 2022. E agora a gente muda de assunto porque cai pelo quarto ano consecutivo o índice de agrotóxicos presentes nos alimentos vendidos na CEASA, a central de abastecimento do Estado. A pesquisa, acompanhada de um trabalho educativo, se tornou referência para o país. Mais de 50% de todos os hortigrangeiros consumidos no Rio Grande do Sul passam pela CEASA. Então vale dizer que tem menos agrotóxicos chegando à mesa dos gaúchos. Foram quase 200 amostras aleatórias coletadas e encaminhadas para o laboratório durante todo o ano passado. O resultado foi insatisfatório em 19% dos produtos apresentando resíduos de agrotóxicos. Três anos antes, em 2018, o percentual foi de 39%. Além do método científico da pesquisa, o grupo de trabalho, que tem parceria com diversas entidades, dá suporte e capacitação para os produtores para uma mudança de cultura. O produtor utilizava o que tinha, como exemplo, tinha uma doença na alface, não havia produto autorizado para aquela doença, para alface, ele utilizava o produto que estava autorizado para couve, para rúcula, para uma couve-flor. Isso não quer dizer que houvesse problemas para a saúde humana. Simplesmente o produtor usava o que precisava. O grupo de trabalho Alimento Seguro, ele vem trabalhando diretamente junto com o produtor, na lavoura, educando, ensinando o produtor, buscando soluções para o produtor e facilitando que o produtor se adeque às necessidades e à legislação. Com isso, a sociedade toda ganha. A produção depende da época, mas em média, o Jason comercializa na Seasa 500 caixas de verduras diversas por semana. Tudo produzido pela família, lá em Santa Lúcia do Piaí, no interior de Caxias do Sul, que com acompanhamento técnico, tem qualificado o manejo dos agroquímicos. Tem um técnico que acompanha semanalmente, ou conforme o cara pergunta, que ele vem, ele olha, vê o que precisa e indica na quantidade certa para passar o produto. Isso te deixa confortável de entregar um bom produto para o teu cliente também? Com certeza, tu vendendo uma mercadoria boa, tu tem certeza que na outra semana o cara vai vir e vai comprar de novo. E tem outras centrais e até o governo federal, que faz o monitoramento de agrotóxicos, vindo conhecer o método do alimento seguro aqui na Seasa Gaúcha. Esse trabalho, ele está sendo difundido pelo país todo, até mesmo pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa. Então, outros estados também estão entrando nessa linha de trabalho e alguns deles até melhorando, porque o nosso programa hoje é um dos mais completos. Nosso trabalho é essencialmente educativo. Os feminicídios aumentaram durante a pandemia e a Organização Social Levante Feminista contra o Feminicídio no Rio Grande do Sul apresentou para a Assembleia Legislativa um dossiê com informações compiladas sobre a violência de gênero. Os dados indicam um agravamento da perseguição às mulheres. A gente vai saber mais detalhes com a psicóloga coordenadora da Lupa Feminista contra o Feminicídio e integrante do Coletivo Feminino Plural, a Thais Pereira Siqueira. Thais, então, o dossiê, ele mostra que dados, né, sobre a violência da mulher, ela vem realmente aumentando. Bem-vinda ao Redação TVE. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada pelo espaço. É um assunto extremamente relevante e um espaço muito importante para que a gente possa estar falando sobre isso. O foco do nosso dossiê são os feminicídios, ou seja, é o último estágio das situações de violência. É a violência que uma mulher pode viver. É a violação mais grave, máxima, em relação ao ceifamento da sua vida. Nós temos dados, nós vemos juntando e coletando dados desde o ano passado, quando nós criamos, a partir da campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, nós criamos uma ferramenta de monitoramento, né, uma espécie de observatório chamado Lupa Feminista contra o Feminicídio. Nossa fonte principal é o Observatório da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que publica mensalmente os dados a respeito das ocorrências de violências contra as mulheres, feminicídios consumados e feminicídios tentados. Mas, além disso, nós também temos como fonte a imprensa, né, tanto que até ontem, hoje eu não verifiquei, mas até ontem, a Secretaria não tinha divulgado os dados de abril ainda. Em relação aos dados de abril, nós fomos encontrando e pesquisando na imprensa, encontramos oito feminicídios no mês de abril. Então, eu vou repetir, já repeti em vários lugares, inclusive na audiência ontem, que não vai me surpreender se esse número for maior quando a Secretaria divulgar os dados oficiais, dados institucionais, né. Primeiro de maio, por exemplo, nós tivemos mais um assassinato no interior do Estado. Então, o agravamento dos feminicídios, ele, desde 2015, isso está ocorrendo, né, se a gente for ver os dados ali que a Secretaria divulga, nós temos um período em que nós tivemos políticas públicas de enfrentamento articuladas, que nós tínhamos Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Rede Lilás, nós fomos de, os dados são a partir de 2012, nós fomos de 101 feminicídios em 2012 para 75 em 2014. Ainda é alto o número de 75? Claro que é, ainda é alto, mas tu podia perceber o impacto das políticas públicas, de uma rede de atenção e de proteção efetiva para essas mulheres com a diminuição dos feminicídios. A partir de 2015, que é quando a Secretaria é extinta, as políticas estão desarticuladas, né, desde o governo Sartori até o governo atual, esse número de feminicídios, ele foi aumentando, 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 só foi se agravando. Então, tu vê esse impacto a partir do momento em que tu não tem rede de proteção para recorrer. E o que que tu pode me perguntar? Tá, mas tem serviços, tem centros de referência, tem delegacias, como assim não tem rede de proteção? Não tem a partir do momento em que tu sufoca os serviços, que tu sucateia, que tu não dá condições de trabalho dignas para os profissionais, né, para que as mulheres possam buscar que tu não tem uma rede articulada, tu não tem uma rede que conversa, tu não tem uma capacitação permanente desses profissionais, e é o que vem acontecendo, né, uma desarticulação. A gente lutou muito tempo para ter as nossas políticas e é muito triste agora a gente ter que lutar para mantê-las porque elas foram sucateadas, né, estão extinguindo as políticas que nós lutamos tantos anos para que a gente pudesse conseguir. Um dos recordes que vocês possuem também é dos transfeminicídios, né, é importante também ter uma atenção direcionada porque aí é uma intersecção, né, tanto da violência contra a mulher e também contra a população LGBT. É, o nosso foco em relação às mulheres trans e travestis é porque nós não temos institucionalmente, né, dados oficiais com enfoque de identidade de gênero, de orientação sexual, de etnia, de deficiência, nós temos dados a respeito de raça, cor, né, mas nós não temos a respeito desses outros marcadores. Então, nós, enquanto fonte, nós recorremos à ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, para que nós pudéssemos ter esses dados, né, e são dados que elas também buscam a partir da imprensa, porque não há dados oficiais, né, a vida dessas mulheres não importa para o Estado. Então, a fonte delas também é a imprensa e a nossa fonte a respeito desses dados são elas, porque é uma fonte muito qualificada e segura. Esse dossiê, então, ele foi apresentado na Assembleia Legislativa, deve seguir, né, para outros âmbitos também de discussão e apresentação, e a gente aqui na TVE vai seguir acompanhando também esses dados, sempre muito importante a gente conhecer essas informações, né. Muito obrigada, Thaís Pereira Siqueira, psicóloga, coordenadora da Lupa Feminista contra o Feminicídio e integrante do Coletivo Feminino Plural. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. A taxa de ocupação de leitos de UTI não se alterou entre ontem e hoje no Rio Grande do Sul. Nós vamos atualizar os dados da pandemia com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.358.700 casos confirmados de Covid no Estado. 39.340 pessoas já morreram por causa da doença. Dois destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas e, assim como aproximadamente, 3.900 novos casos. Passa de 14.500 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.304.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI permanece em pouco mais de 67%. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a programação da Noite das Ideias da Aliança Francesa. A produção industrial do Estado recuou 0,3% em março na comparação com fevereiro. Comparando com o mesmo período do ano passado, o indicador apresentou alta de 2%, revertendo a tendência negativa dos últimos três meses. Conforme o IBGE, os melhores resultados vêm das indústrias de produtos químicos, veículos, fumo e bebidas. E os piores nos setores metal mecânico, de calçados e artefatos de couro. O IBGE também divulgou hoje o desempenho das vendas do varejo em março, que tiveram alta de 1,6% em relação a fevereiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento chegou perto de 11%. Destaque para as vendas de tecidos, vestuários e calçados, que aumentaram quase 100%. A quarta-feira vai ser marcada por instabilidade na maior parte das áreas do território gaúcho. Confira a previsão. Um dia com pancadas de chuva na Grande Porto Alegre, Sul, Noroeste, Norte e Serra. Na fronteira com o Uruguai e região central do estado, muitas nuvens. Céu mais limpo somente na fronteira com a Argentina. As temperaturas caem um pouco. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 14, máxima chegando aos 19 graus. Variação entre 11 e 18 em Bagé. Em Tupancirietã, os termômetros se elevam dos 8 para os 16 graus. Com a proposta de promover debates e apresentações artísticas, o evento Noite das Ideias chega à terceira edição. Uma das atrações é um espetáculo de dança franco-brasileira e toda a programação tem entrada gratuita. O Noite das Ideias acontece a partir das seis e meia da tarde de amanhã. A gente vai saber mais informações com a diretora da Aliança Francesa Porto Alegre, a Melanie Lebihan. Muito obrigada por comparecer aqui ao nosso estúdio. É sempre bom poder receber aqui. Esse evento é internacional. E qual é a proposta, então, dessa edição? Bem-vinda aqui, Melanie. Obrigada, Fernanda. Boa noite. A Noite das Ideias é um evento internacional que foi criado em 2016 pelo Instituto Francês e é aberto a todos os institutos culturais pelo mundo em que eles se reúnem no mesmo dia, no terceiro, quinta-feira do mês de janeiro, normalmente, para a circulação das ideias, para fazer eventos. E esse ano o tema é reconstruir juntos, né? Depois dessa pandemia a gente tem que aprender a reconstruir as nossas vidas, a cultura, novos fazeres, novas maneiras de conviver. Até o nosso contato aqui, né? A gente vai aprendendo a receber. E quem que vão ser os convidados aí dessa noite aqui em Porto Alegre? Então, em Porto Alegre vamos ter dois momentos durante a noite, que é amanhã, que a gente vai celebrar. Então, temos um debate de ideias, às 18h30, com uma professora de dança que se chama Mônica Dantas, professora da URGS, do curso de dança, e o rapper Rafa Rafa, que ele vai debater com a Mônica e vão conversar sobre essa reconstrução a nível cultural, quais são os projetos que eles estão fazendo e pensam em desenvolver também, e com a mediação do Otávio Moura, que ele é da banda Crème de la Crème, do Festival da Canção e também produtor musical. O pessoal que a gente conhece muito, né? Porque o festival, a TVE aqui participa, né? Tem transmissão também, o Rafuage, que é do nosso POD RS aqui também, então muito bacana. E tem apresentação também, né? Por que se deu essa escolha desse grupo? Tem uma proposta que também tem tudo a ver, né? Isso. Então, tem a primeira parte, que é o debate de ideias, e a segunda parte, às 20h, que é um espetáculo de dança franco-brasileiro, que foi criado em conjunto com dois dançarinos da França e seis dançarinos, jovens dançarinos do curso de dança da URGS. E essa proposta foi construída durante o mês de janeiro até agora, com vários ensaios. Infelizmente, os dançarinos franceses tiveram que voltar, não puderam ficar tanto tempo, né? Mas, mesmo à distância, se falaram, e amanhã, então, vai haver esse espetáculo com uma dança bem legal, com esses seis maravilhosos dançarinos. E é uma oportunidade, então, de ver essa junção das culturas, tanto da dança aqui local quanto a dança francesa, essas trocas que eles tiveram, né? Então, também fortalece esse debate que vai ter inicialmente, e essa apresentação também faz um elo para quem estiver por lá. Isso mesmo. A ideia é criar vínculo entre parceiros locais, que estão outras entidades envolvidas, a Casa da Cultura, que vai acolher o debate e o espetáculo, a URGS, como universidade, a Aliança Francesa como uma instituição cultural, a cidade de La Rochelle, lá na França, a Companhia de Danças Riquis, que é dos dançarinos franceses. Então, essas parcerias locais e internacionais, que cria vínculo entre os países e melhor compreensão intercultural, né? Que bacana a gente poder enxergar as coisas que a gente tem em comum também, né? Não só as diferenças, mas o que há em comum também. Para quem daqui a pouco não conhece o evento, né? Melanie, faz assim uma avaliação, conta para a gente um pouco de como foram as outras edições também por aqui, né? Como é a avaliação da Aliança Francesa sobre esse evento? Olha, para Porto Alegre é o segundo ano que a gente está participando e é um evento que está ganhando amplitude a nível mundial, em que normalmente nessa tal quinta-feira de janeiro, todo mundo propõe eventos festivos, participativos, mas não deixando de ser intelectual, né? Mas sempre com essa ideia de ser um laboratório, em que é aberto ao público e que todos podem ter acesso e propor ou participar vendo alguns espetáculos ou debates, como é o caso de amanhã. E a Aliança Francesa também é uma super oportunidade também, né? De continuar esse trabalho, de levar a cultura francesa, né? E nos mostrar também as relações que a gente tem com essa cultura, né? Melanie, vamos reforçar, né? Então, amanhã a partir das seis e meia, no Teatro Bruno Kiefer, né? A entrada é gratuita, então isso é ótimo, né? O pessoal pode conferir com a entrada gratuita, a gente reforça esse convite, né? Isso mesmo, todo mundo está convidado para vir amanhã na Casa da Cultura Mário Quintana e teremos muito prazer em recebê-los e participarmos juntos desse evento. E tem transmissão também, né? Pelo canal da Aliança Francesa, então quem eventualmente não possa comparecer, ficou essa herança aí, né? Da pandemia, uma herança positiva, que é poder conferir também na transmissão no canal do YouTube da Aliança Francesa Porto Alegre. Isso, vai ficar híbrido, então. Isso não deixou de ficar. Maravilha! Muito obrigada a Melanie Lebiard, diretora da Aliança Francesa aqui de Porto Alegre. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada, Fernanda. E sucesso no evento. Obrigada. E o RS Criativo já capacitou mais de 6 mil pessoas por meio dos cursos, oficinas e workshops e auxilia no desenvolvimento de negócios voltados para a economia criativa. O programa do governo, ele foi criado em 2019. Em Porto Alegre, o setor é responsável por quase 25% dos postos de trabalho gerados. E o programa está com o edital aberto para novas ações. de valorizar o uso da lã. É feita com uma técnica ancestral manual chamada feltragem. Isso é feito com água, sabão e muito muque. A matéria-prima, trabalhada em diferentes produtos, vem de Bagé e Lavras do Sul, no Pampa Gaúcho. Luciana faz parte de um grupo de 20 pessoas selecionadas no final de 2020 para o segundo ciclo de residência do RS Criativo. Eu busquei aqui no RS Criativo esse suporte para que a gente conseguisse resgatar os trabalhos com essa matéria-prima tão nobre e tão nossa que a lã. E a partir dessa matéria-prima, resgatar as manualidades de quem trabalha com essa matéria-prima. Que é o tricô, o crochê, a feltragem. Como que a gente poderia fazer esse resgate cultural tão valioso para o estado do Rio Grande do Sul alguns anos atrás, que com o tempo foi se perdendo. A moda também é a área da Ana, mas de um jeito diferente. Nas blusas, vestidos e camisetas, ela reproduz a obra de artistas visuais. Uma ideia que trouxe desafios. Eu acho que o fato de eu não vir da área de moda me atrapalha um pouco. Então, eu sinto falta de muitas questões para ver se eu consigo deslanchar. Porque são sete anos já que eu tenho a marca. Todo mundo gosta da minha marca, das minhas roupas. Acabei de fazer através desse convênio do RS Criativo Fofé Vale, eu acabei de fazer uma pesquisa de mercado. Tive algumas surpresas, foi muito legal. A pesquisa de mercado também foi importante para o produtor cultural Chico. Fiz uma pesquisa com três nichos aqui dentro da música, que são produtores como eu, que agenciam shows, artistas, músicos, colegas também que tocam, bandas que querem lugar para tocar, e contratantes, pessoal de bar, casas de noturno, de eventos. É importante ter essa luz, essa ajuda de profissionais da indústria criativa, do empreendedorismo, para ver que caminhos a gente pode seguir a partir de agora. Porque a tendência é se reestruturar mais forte e ver as oportunidades que tem. O suporte dado pelo programa RS Criativo contribui para a viabilidade de empreendimentos vinculados à cultura, criatividade, conhecimento e inovação. Em Porto Alegre, de acordo com o estudo conjunto das Secretarias Estaduais da Cultura e Planejamento e da Prefeitura de Porto Alegre, mais de 125 mil postos de trabalho estão relacionados com a economia criativa. Em todo o estado, o setor é responsável por 13,9% dos empregos com carteira assinada. Quando a gente olha para a economia criativa, a gente está olhando para os setores culturais que ficam no centro e no entorno ficam os setores criativos. Então fica ali a moda, a publicidade, a propaganda, os games. E esse ciclo, essa troca entre esses setores é muito interessante. Então a gente tem tentado ampliar esse olhar do pessoal da área da cultura justamente para se perceber como importante, mas que também pode, junto com as criações funcionais, por exemplo, que é esses setores que eu citei, moda, games, pode fazer um trabalho ainda mais potente. As potencialidades do setor são foco permanente das ações. Até o dia 19 de maio, está aberto o edital Territórios Criativos para a execução de projetos culturais que desenvolvam a territorialização da atividade criativa no Rio Grande do Sul. Mais informações pelo site. A gente encerra hoje com um trecho do desfile da Imperadores do Samba, grande campeã do Carnaval de Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Uma parte da capa é vermelha, a outra com as cores do arco-íris. Em outra fila, uma parte é branca e a outra com arco-íris. O Imperador vai trabalhando os palcos e, a partir dos palcos, os confrontos. Vamos lá. Canta Sandro Ferraz. A ala das peruas que foi conduzida durante muitos anos pelo nosso saudoso Adelay Moer. E a Raquel Nunes. Perfeitamente. Perfeitamente, junto com a Raquel Nunes. Raquel Nunes, oriunda, então, das Perigosas Peruas. Daí é que vem o trabalho dela com as crianças agora. Perfeito. A ala que ela tem em várias escolas, né? Minidivas. Pequenas divas. Minidivas. E a esposa do Gustavo Tirini também é oriunda da ala das peruas. Olha só, maravilha. São minhas afiliadas. Eu sou o patrinho da ala das peruas. Eu sou o patrinho, do movimento formal, oficial. Ela surge com o Aterfé e com a...